olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia ele é múltiplo de 30 ok então aqui é só fazer 30 mais 30 mais 30 e assim por diante então aqui eu fiz 30 mais 30 tá e agora vou começar fazendo assim uma duas três correntinhas 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto por um ponto seguinte um ponto alto por um ano seguinte um ponto alto eu fiquei com quatro pontos contando com as três correntinhas tá um dois três quatro correntinhas vou contar aqui 123456789 aqui na nona correntinha vou fazer um leque de um ponto alto 2 3 4 5 6 pontos altos tá um dois três quatro correntinhas um dois três quatro cinco seis sete oito na nona correntinha um ponto alto por um ano seguinte dois pontos altos por um como seguinte três pontos altos por um ano seguinte quatro por um ano seguinte cinco por um como seguinte seis por um ano seguinte sete ok agora vou repetir novamente um dois três quatro correntinhas um aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove que eu passo completely fri no apartamento um ponto alto um ponto alto um ponto alto do dois 3 3 4 5 e 6 ok um dois três quatro correntinhas um dois três quatro cinco seis sete oito na nona correntinha um ponto alto aqui eu pulo um ano seguinte dois pontos altos por um ano seguinte três pontos altos por um como seguinte aqui no último quatro pontos altos tá do jeito que eu começo eu termino ok que a carreira dois passo três correntinhas viram agora eu vou fazer meu ponto alto aqui nesse espaço tá então eu vou pular esse espaço esse primeiro ok ouvir aqui no segundo espaço faço um ponto alto uma laçada vem aqui nesse segundo espaço um ponto alto uma laçada e vem aqui nesse espaço faço um ponto alto ok vai ficar assim tá uma duas três quatro correntinhas ouvir aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos 123 correntinhas então aqui eu vou repetir aqui no seguinte três pontos altos ok uma duas três quatro correntinhas então aqui eu vou repetir novamente o que eu fiz aqui ó começo tá então eu veio aqui nesse espaço faço um ponto alto vem aqui no seguinte faço um ponto alto ok vem aqui no seguinte um ponto alto o dar uma laçada tá então aqui eu vou eu vou pular eu vou começar a contar aqui no ponto alto um dois três então vou pular dois espaços vou vir aqui no terceiro espaço um ponto alto aqui no próximo espaço aqui dois e aqui eu faço o meu terceiro ponto alto ok vai ficar assim tá bom agora é só repetir um dois três quatro correntinhas aqui no ponto alto faço um ponto alto no seguinte dois no seguinte três pontos altos uma duas três correntinhas aqui no seguinte um no seguinte dois e aqui no seguinte três ok uma duas três quatro correntinhas aqui vou repetir a mesma coisa que eu fiz lá no começo então a terceira carreira uma duas três correntinhas vou virar aqui vou repetir a mesma coisa tá então eu pulo esse primeiro espaço ou aqui no espaço seguinte passo um ponto alto no espaço seguinte um ponto alto e aqui no espaço seguinte um ponto alto ok a mesma coisa tá bom então aqui vou seguir fazendo uma duas três correntinhas vou dar uma lançada aqui no ponto alto eu vou repetir um ponto alto para cada ponto alto aqui então aqui são três pontos altos ok ouvir aqui nesse espaço vou fazer aqui um ponto alto dois três quatro cinco seis sete pontos altos aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto tá aqui vai ficar assim desta forma ok uma duas três correntinhas ouvir aqui no espaço um ponto alto um pouquinho de linha aqui então aqui continuando aqui no espaço dois aqui no espaço três pontos altos ouvir aqui nesse espaço faço um ponto alto e aqui agora vou repetir novamente ó no espaço faço um no espaço dois e aqui no espaço três ok ficar assim agora é só repetir uma duas três correntinhas aqui eu faço um ponto alto para cada ponto são três pontos altos aqui no espaço e aqui no espaço faço um dois três quatro cinco seis sete aqui eu vou fazer um ponto alto para cada um um dois e três ok uma duas três correntinha aqui no espaço um ponto alto aqui no próximo espaço 2 aqui no próximo espaço 3 e aqui na correntinha 4 4 ok bom a carreira 4 3 correntinha 4 ok bom a carreira 4 3 correntinhas piro aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa pula pula 9 grande pela primeira espátia o primeiro espaço nos ou no espaço ou no espaço o seguinte um ponto alto no espaço do espaço no espaço seguinte dois no espaço seguinte três pontos altos ok duas correntes minhas popular o primeiro ponto alto ouvir aqui no segundo um ponto alto duas correntes minhas popular 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes popular um ouvir aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas e mais um ponto alto nesse mesmo lugar agora vou repetir ao contrário tá duas correntes minhas popular aqui um ouvir aqui no seguinte um ponto alto duas correntes minhas popular 12 aqui no terceiro um ponto alto duas correntes minhas vem aqui nesse espaço um ponto alto no espaço seguinte 2 no espaço seguinte três pontos altos tá agora eu vou pular aqui um espaço dois ouvir aqui no terceiro um ponto alto no espaço seguinte um ponto alto e aqui nesse espaço um ponto alto olha só ficar assim ok aqui eu vou repetir novamente duas correntes minhas pulo primeiro bem aqui no segundo um ponto alto duas correntes minhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto uma corrente duas correntes minhas desculpa duas correntes minhas pulo um por no seguinte um ponto alto duas correntes minhas pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto ok aqui eu sigo fazendo duas correntes minhas pulo um ponto alto no próximo espaço 2 o próximo espaço 3 e aqui no último ponto 4 ok assim então agora eu vou voltar a primeira carreira só que eu vou fazer um pedacinho aqui diferente tá então aqui eu vou subir uma duas três correntes minhas ou virar aqui eu vou repetir a mesma coisa tá por o primeiro espaço no primeiro espaço no primeiro espaço no segundo passo um ponto alto aqui no espaço seguinte e aqui no espaço seguinte tá aqui nunca vai mudar sempre vai começar e terminar dessa forma tá agora eu vou fazer duas correntes minhas tá ouvir aqui nesse espaço espaço faço um ponto alto uma duas três correntes minhas ouvir aqui no ponto p e vou fazer aqui meu leque tá de seis pontos altos a mesma coisa que eu fiz na primeira carreira tá 4 5 e 6 faço as três correntes minhas tá então aqui eu vou pular esse espaço ouvir aqui no segundo espaço faço um ponto alto duas correntes minhas vem aqui nesse espaço e vou repetir aqui os pontos altos tá aqui um ponto alto aqui no espaço seguinte 2 no espaço seguinte 3 aqui nesse espaço também vou fazer um tá então aqui eu tenho 4 aqui no espaço seguinte 5 6 7 tá vai ficar assim dessa forma ok então agora é só repetir a mesma coisa ao contrário aqui duas correntes minhas venho nesse espaço faço um ponto alto uma duas três correntes minhas e aqui vou repetir o leque tá 1 2 3 4 4 5 6 uma duas três correntes minhas pulo esse espaço bem aqui no seguinte um ponto alto ok duas correntes minhas aqui nesse espaço um ponto alto no espaço 2 no espaço 3 e aqui no último ponto onde tem as correntes minhas 4 eu vou fazer essa próxima carreira tá só um pedacinho aqui pelo menos aqui até aqui pra mostrar pra vocês tá porque aqui como mudou né aqui não tem um ponto alto também não e aqui tem né vai ser a mesma coisa tá aqui um dois três correntes minhas viro então eu vou pular esse primeiro espaço vou vir aqui no segundo e faço meu ponto alto aqui no próximo espaço meu terceiro ponto alto e aqui nesse espaço meu quarto ponto alto uma duas três quatro correntes minhas eu venho aqui no primeiro ponto do leque e faço aqui três pontos altos um ponto para cada ponto uma duas três correntes minhas e aqui eu vou repetir meus três pontos altos tá aqui ok uma duas três quatro correntes minhas aí aqui ó vai ser a mesma coisa tá eu vim aqui no espaço faço um ponto alto aqui no seguinte dois aqui no seguinte três pulo dois espaço um dois aqui no terceiro vou repetir novamente um dois três pontos altos se você gostou deixa um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau